Eita, travou tudo aqui. Mas que parte? Vocês estão me ouvindo? Qualquer uma? Está tudo quadriculado. E se várias pessoas falarem a mesma parte? Não era bom dividir cada um? Eu não consigo te ouvir. Como dizíamos, umas às outras. Por que estamos produzindo tantas sincronicidades, mas nos perdemos? Agora é necessário falar. Percebemos que estamos no limite. Remotamente, educação, neoliberalismo capital, exploração brutal, emancipação, mercadoria, hipocrisia, privatização, exclusão das estudantes mais vulnerabilizadas, os desafios de denunciar novas palavras, para mascarar a perversidade das formas de educação que têm sido impostas. EAD, síncrono, remoto. EAD, síncrono, remoto.